Olá, turminha! E aí, sextou! Como foram de feriado ontem, hein? Tiveram um bom feriado, que coisa boa! Fico feliz que você está aqui de volta comigo, é sinal de que o seu feriado foi tudo tranquilo, tudo em paz, e você está aqui de volta junto comigo, que coisa boa! E hoje, sexta-feira, olha aí que coisa maravilhosa! Hoje, sexta-feira, dia 4 de junho, vem aí já já o final de semana, não é? Sábado, domingo, para você aproveitar cada vez mais, não é? Que coisa boa! Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, de português, sem perca de tempo, vamos para a nossa aula, tem treino ortográfico, tem uma revisada da história da Fada Faladeira, né? Como todas as sextas-feiras, nós temos junto com as nossas aulas de português, nós temos o paradidático, né? Que nós estamos trabalhando nesse bimestre, e não esqueçam, nas sextas-feiras, levar o caderno de treino ortográfico e também o livrinho trabalhando com literatura infantil, que muita gente está esquecendo, né? Um lembreite aí, para você não esquecer. Então, vamos nós, olha só, aqui no meu quadro, eu tenho dois, os dois cartazes que eu mostrei para você na semana passada, na aula passada, né? Que é o andorinha, que é essa ave aqui, que é uma ave viajante, que voa pelo céu. Nós temos aqui an, em, 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 com N, com N, e temos aqui a ambulância. Nós temos o an, em, 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 com N, aqui é com N, e aqui é com N, ok? Então, vamos nós, vamos em frente, que atrás vem gente, né? Vamos aqui nos nossos slides de pertinho, isso, olha só essas crianças animadas, porque hoje é sexta-feira, já estão aí com o livro na mão para fazer atividade igualzinho a você, que já está aí junto comigo para assistir às aulas, já já fazer as atividades, né? E ficar no final de semana, ó, com tranquilidade, ok? Então, vamos nós. Temos aqui, novamente, a família silábica para a gente revisar. Vamos revisar juntos, porque hoje, na hora do treino ortográfico, nós vamos fazer o uso, ó, dessas sílabas aqui. Então, quando a Tia Cláudio estiver editando as palavras, ó, que tiver an, aí você já sabe, é um A e um N. An, em, 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 um, um. Diga novamente. ã, em, em, um, um. Outra vez. ã, em, em, um, um. Ok. Vamos agora, olha só que lindo que eu trouxe, uns cartazinhos com algumas palavrinhas, né? Com, com as, as imagens para você ver direitinho. Olha só. Lembra da aula passada que a Tia Cláudio falou para você quando é que usa M, quando é que usa N? Olha aqui, ó, o J, tá vendo? Ó, por isso que tem N. Olha, T, por isso que tem N. Olha também o outro T, por isso que tem N. Todas essas aqui são escritas com N, porque elas não têm nem P de papai e nem B de bebê antes, né? Então, antes de P e B, eu só posso escrever M. Como não é P e nem B, por isso que aqui tem N. Ó, N. Ok? Vamos ler as palavras? Observe essas palavras. Vocês já observaram, né? Pra ver a escrita, ó, que é com N. Agora vamos ler. An, Zó. An, Zó. Pim, Cim, Nho. Pim, Cim, Nho. Pim, Cim, Nho. Pim, Cim, Nho. Ó, ok? O In junto com P fica Pim, né? Já falei pra você, nós estamos revisando. Aqui eu tenho o En junto com P fica Pem, Pem, Té. Pem, Té. Pem, Té. Você já penteou o seu cabelo hoje? Olha aí, tá assanhado, pentei o cabelo, pega o pente aí e pentei o seu cabelo, tá bom? Vamos ler novamente as palavras? Anjo, pintinho, pentei. Preste bem atenção nas sílabas, viu? Próxima. Olha. Observem que aqui a Tia Clómar colocou uma palavra com AN, aqui uma com EM e aqui uma com IN. Agora temos aqui uma com ON e uma com UM, certo? AN, EM, IN, ON, UM. Olha. ON, CÁ, CÁ? Não, CÁ não. Não, porque tem aqui, ó. Tá vendo aqui? O rabinho na letra C, o CEDILHA. Então a gente lê esse, o CEDILHA e o A tem o som de SÁ. Quando você vê que no C tem esse rabinho aqui, ó, CEDILHA, você lê SÁ. ON, CÁ, ON, CÁ, ON, CÁ, OK? Pronto. Aqui. MUN, DO, MUN, DO. MUN, DO. MUNDO, a terra, o mundo em que nós vivemos. Então, vamos ler novamente a palavra com AN, ONZO, com EM, PENTÉ, com IN, PINTINHO, com ON, ONSA, com UM, MUNDO. Agora nós temos palavras com AN, IN e temos com ON e UM, que são as palavras da aula passada. Vamos ler? Vamos lá. BANDA, ANJÓ, VOANDO, VANDA. Outra vez. BANDA, ANJÓ, VOANDO, VANDA. Vamos aqui. Com IN agora. SENTIDO, FAZENDA, PENTE, DENTE. Outra vez. SENTIDO, FAZENDA, PENTE, DENTE. OK. PRÓXIMO, COM IN, PINTÓ, CINTA, CINCO, CINTO. COM ON, ONZE, PONTE, MONTE, PONTA. CHEQUELMAR. CHEQUELMAR, CHEQUELMAR, A SENHORA DISSE ONZE. É, ESSE E TEM SOM DE I. LEMBRA? PONTE, O E TEM SOM DE I. MONTE, O E TEM SOM DE I. Então, LEIA NOVAMENTE. ONZE, PONTE, MONTE, PONTA. OK? Agora, agora vamos para as palavras com UM. MUNDO, FUNDO, PROFUNDO, RAIMUNDO. Outra vez. MUNDO, FUNDO, PROFUNDO, RAIMUNDO. FUNDO, OK. Vamos agora, o treino ortográfico agora não. Vamos para esse peixinho aqui que fala da andorinha, que eu trouxe até o cartaz para você. Vamos lá? Vamos começar do título do texto. Vamos. A andorinha é uma ave viajante. Olha só. A andorinha é uma ave viajante. Por que ela é chamada de ave viajante? Porque ela viaja de um lugar para o outro. Certo? Vamos ler a próxima frase. Ela aparece muito no verão. Voando, voando, ela dança no céu. Porque elas voam assim, como se estivesse dançando. Você já viu as andorinhas voando? Pois é. Então, elas voam assim, fazendo voos para lá, para cá, como se estivesse voando no céu. E no texto diz que ela aparece muito quando? Na primavera, no verão ou no inverno? Isso, no verão. Elas voando, voando, dançam no céu. Vamos ler novamente. Voando, voando, ela dança no céu. Ok. Agora, pegue o seu caderninho de treino ortográfico. Pegou lá? Todas as vezes que você está comigo em sala de aula, você faz o seu treino ortográfico. Eu já deixo uma paginazinha preparada para você fazer aí na sua casa. Pegue aí o seu caderninho e você vai ver que tem uma página aí preparadinha para você fazer o treino ortográfico de hoje. Tá bom? E outra coisa, não estão preenchendo o cabeçalho do treino ortográfico. Tem que preencher o cabeçalho, colocar lá em cima. Treino ortográfico, nome, data, tudo direitinho. A data de hoje, coloque aí no seu treino. Hoje são 4 do 6, 04, 06. Coloque aí no seu treino, viu? Não esqueça. Já sabe. Pausa o vídeo e vai escrevendo as palavras, como nós já combinamos, tá bom? Lembrando que nós vamos fazer o treino ortográfico com palavras com an, em, in, on, um. Com N, certo? Olha, dê uma olhada aqui. An, em, in, on, um. Vamos nós. Coloque o seu lápis no número 1. Isso. Escreva o nome desse animal. An, tá. An, tá. Você já sabe como é que se escreve an. Agora escreva tá. Como é que eu escrevo tá? Um T e um A. Pronto. Número 2, agora. Vou colocar o cartazinho aqui. Número 2. Coloque o seu lápis no número 2. Escreva. An. Ó. Olha como é que se escreve o an. Escreve aí. An, zé. Como é que eu escrevo zé? Um zê de zebra e um E. An, zé. Número 3, agora. Coloque o seu lápis no número 3. Escreva. An, zó. An, zó. Tudo é com N, viu? An, em, in, um. Um com N. An, zó. Muito bem. Agora, olha só que índiozinho. Esse índiozinho aqui tem cara de sapeca. Escreva aí. In, di, ó. Índio. Bota um acentinho agudo no i do i. Bota um acentinho assim. Acentinho agudo. No i, no primeiro i. No i do i. Índio. Agora, próximo. Ai, que saudade do mar de ver as ondas, hein? Escreva a palavra onda. Onda. Ok, 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 ok. Nós fizemos essas cinco palavras, todas iniciadas com an, em, in, um, um, ó. Ó, anta, onze, anjo, índio, onda. Tudo com an, em, in, um, um no início. Agora, o an, em, in, um, um vai vir junto de uma letrinha. Por exemplo, na palavra número seis. Coloca o seu lápis no número seis. Escreva o T, a letra T com o in, que vai formar tin. A letra T de tatu com o in forma tin. Aí, tin, ta, tin, ta. Agora, no sete, vá dando a pausa, viu? Dê pausa, escreva, depois dá play e continua. Agora, o nome dessa figura aqui. Isso aqui é um banco. Bote a letra B com o an, para formar ban. Ban, ban, co, ban, co. Primeiro a letra B, depois o an, aí co, ban, co. Oito. Oito, que é isso aqui, é uma ponte, ponté, né? Escreva a letra P de papai, junto com o on. Aí fica pom, pom, té, ponté. Palavra de número nove. Escreva a letra M, M de mamãe, junto com o um. Forma mun. M, do. M, do. Palavra de número dez. Escreva. Olha que figura é essa, é um pente, não é? Então, escreva a letra P de papai, junto com o en, vai formar pen. Pen, té. Pen, té. Pronto, finalizamos. Nós escrevemos todas as palavras com an, en, in, on, um com N, ok? Repetindo. Número um, anta, dois, onze, três, anjo. Vamos lendo junto com a Tia Cleomar. Quatro, índio, cinco, onda, seis. Olhe para o seu caderno. Seis, tinta, sete. Banco, oito. Ponte, nove. Mundo, dez. Pente. Vamos nós, agora, fazer uma pequena revisão da Fada Faladeira, né? Que é a Fabiana, né? Hoje nós vamos fazer a atividade da página. Página, deixa eu dar uma olhada aqui, qual é a página. Página 23, que é essa aqui, ó. Mas vamos fazer uma breve revisão. Certo? Nós vimos que essa história conta a história de uma fada. Uma fada que se chama... Tem o nome escrito com a letra F também, que é Fabiana. E a Fabiana levou o apelido de fada... Isso! Faladeira, que também começa com a letra F. Fada, Fabiana, faladeira. Tudo começa com Fá. Fá, Fá, Fá. Fada, Fabiana, faladeira. Fada, Fabiana, faladeira. Tudo começa com Fá. Então, a Fabiana, por ser essa fadinha muito faladeira, muito, né? Que gosta muito de falar, de perguntar e tudo. Ela é uma fada do bosque. Ela é uma fada que mora no bosque. Por isso que ela está aí entre as folhagens, né? Ela, todos os dias, pegava o quê? A sua bolsinha de conchinhas e saía andando, pulando, correndo ou voando? Voando. Muito bem. Ela saía voando para fazer compras na loja. Ela ia para visitar as amigas das Amigas do Mar. Ela ia visitar as princesas. Ela ia visitar lá na torre do castelo o seu amigo dragão. Isso. Ela ia visitar o dragão. Quando chegava lá, ela já sentava na janela e já começava a falar. Olha só a carinha dela de faladeira. Bom dia, meu amigo. Você dormiu bem? Como é que você está? Você comeu? Você bebeu? E o dragão ficava só olhando para ela, sem poder falar nada, né? Aí foi papiando daqui e dali que ela descobriu, e foi justamente por conta dessa coisa, dessa falação toda, que ela acabou descobrindo que o dragão tinha sido preso injustamente. Aí foi o que ela fez. Logo se mobilizou. Foi atrás das Amigas Fadas. Falou com as fadas do bosque e com as fadas do mar para ajudar o amigo dragão. Mais além, as fadas ficaram assustadas, não foi? Porque elas nunca tinham libertado dragões, porque elas achavam que se libertasse o dragão, o que o dragão ia fazer? Pegá-las, né? Então, elas ficaram com medo daquela atitude da Fabiana. Elas disseram que elas ajudavam os príncipes e as princesas apaixonadas, quebravam os feitiços, né? De amores desolados, né? Faziam a união de príncipes e princesas, reis e rainhas, mas que nunca tinham feito isso, que era de libertar dragão. E elas ficaram assustadas, mas mesmo assim elas resolveram ajudar. Fabiana também teve que falar com as rainhas, com os reis, e ela descobriu que todo mundo tinha um defeito, que ninguém é perfeito. Todos nós temos um defeito e a gente tem que saber conviver com os nossos defeitos e as pessoas têm que nos aceitar como nós somos. Então, o que aconteceu com o dragãozinho? Ele, sem querer, pensando numa piada que ele tinha ouvido, ele começou a gargalhar e saiu o fogo e ele mandaram prender ele na torre. Mas a Fabiana conseguiu convencer, porque ela disse que quem tem boca vai a Roma, né? Quem tem boca pergunta, pergunta tudo, quem tem boca vai a Roma e ela acabou com essa faladeira toda dela, ela acabou ajudando o dragão e libertou o seu amigo dragãozinho, né? Olha só, e eles viveram felizes para sempre. Ela, uma fadinha muito esperta, muito corajosa e também muito amiga, ficou triste com o seu amigo dragão que estava preso e libertou. E por isso, olha só como o dragão fica feliz quando está junto de sua amiga. ele está feliz porque ele foi liberto, ele está livre e isso deixou ele muito feliz, né? Por isso que até hoje o dragão e a Fabiana são muito amigos. Ela sempre vai visitá-lo, eles moram perto na floresta, o dragão também mora na floresta junto com ela, né? Cada um no seu lugar, né? Mas eles sempre se visitam, brincam juntos, passam o dia juntos na floresta, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje, do livro de Trabalhando com Literatura Infantil, é na página 23 e no livro de português, páginas 118, 119 e 120. Vamos logo para o nosso livro de Trabalhando com Literatura Infantil, para a página 23, olha só. Aqui nós temos a Fabiana, temos a torre, temos o dragão. Você vai completar a cruzadinha, preenche a cruzadinha de acordo com as imagens. A imagem número 1 é a imagem da fada. Aí no número 1 você vai escrever fada. No número 2 tem, que é isso aqui, onde o dragão ficava preso, aí você escreve no número 2. Número 3, quem é esse aqui? Aí você escreve no número 3, ok? Na outra questão, que é a questão de número 17. Aqui é 16, aqui é 17, que diz assim. Identifique o caminho que contém mais retângulos. Olha só, nós já estudamos. Ainda bem que nós já estudamos as formas geométricas e você sabe direitinho o que é um retângulo. Você vai procurar nessas linhas aqui, qual é a linha que tem mais retângulo e vai pintar. Tia Cleomar, você vai pintar levando a Fabiana até a torre do dragão. Você pode pintar os retângulos, pegar uma cor, pintar os retângulos de uma cor, os triângulos de outra, os círculos de outra e os quadrados de outra. Ou então você pode pintar tudo de uma cor só. Fica a seu critério, tá bom? Essa é a sua atividade do livro, trabalhando com a literatura infantil. No livro de português, diz que são as páginas 118, que é essa página aqui, olha só. Quem eu trouxe aqui também hoje, a fada Fabiana e o seu amigo Dragão. Então vamos lá, Fabiana, deixa a gente fazer a nossa atividade. Aqui na questão de número 3, na página 118, você vai copiar acrescentando o N, tem jato, você vai acrescentar o N e vai ficar janto. Tem mudo, tem mudo, você vai acrescentar o N e vai ficar mudo. Acrescente o N no meio da palavra. Pote vai ficar ponte, mata vai ficar manta, nuca vai ficar nunca, bode vai ficar bonde, cato vai ficar canto. Aqui, ó, você vai completar com a letrinha N as palavras, o N cursivo, complete com a letra N, depois escreva quantas sílabas tem cada palavra. In-djo. Ca-in-do. Você vai pronunciar a palavra e vai contando. Onda. Co-men-do. E aqui você vai pegar as palavras aqui, olhar para o quadro, lilás, e vai escrever aqui, palavra com A, duas palavras com A, duas palavras com E, duas palavras com IN, duas palavras com ON, duas palavras com U, é só retirar daqui. Copia as palavras com A, duas 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 com A, três flores em papéis diferentes. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer na prática, lá em sala de aula. Então, vamos combinar. Quando você tiver na sua semana lá presencial, a tia Cleomar faz com você, tá bom? Aí você vai, se você tá em casa e não está indo pras aulas presenciais, você faz três florzinhas com as palavras. Eu amo você, certo? Você faz as florzinhas e escreve. Eu amo você. Aí o que que você vai fazer? Você vai colocar essas florzinhas no quarto da mamãe, no quarto dos seus irmãos, no quarto de alguém e você vai ver como é que essas pessoas vão se sentir quando verem essas florzinhas lá, que você escreveu essas palavras nessas florzinhas, tá bom? Você pode pendurar ou então você pode colar na parede. Você cola lá, você faz as florzinhas bem escondidinhas, desenha, corta, aí escreve assim, Tá aqui. Desenha. Escreve. Eu amo você. Escreve no centro da florzinha, aí faz as pétalas da florzinha, recorta, pinta, aí coloca no quarto da mamãe, coloca no quarto da vovó, se a vovó morar com você ou alguma outra pessoa, ou seu irmão, ou se não tiver ninguém que more aí com você, você pode colocar no quarto da mamãe e do papai, né? Aí coloca lá. Aí você vai ver, você vai me responder depois como foi que eles ficaram. Olha só. Na página 120, você vai responder. O que você sentiu quando entregou a florzinha? Marque a carinha que demonstra seu sentimento. quando você colocou a florzinha lá no quarto da mamãe e do papai ou da pessoa, você se sentiu como? Você se sentiu triste, com raiva, alegre, muito feliz ou cansado? Para quem você também gostaria de entregar uma florzinha? Escreva o nome dessa pessoa. Para quem você gostaria também de dar essa florzinha, colocar lá no quarto da pessoa? Para quem mais? Você escreve aqui. Agora, imagine-se presenteando você mesmo com esta flor. De qual cor você gostaria que ela fosse? O que falaria para você mesmo? Pinte a flor e escreva uma frase. Essa aqui você vai pintar para você. Você vai pintar do jeito que você quiser, certo? E escrever uma frase para você. Certo? Eu poderia, eu ia pintar a minha assim, pintar aqui de amarelo, aqui de vermelho, ou de laranja, que eu gosto mais de laranja. Pintar de amarelo, de laranja, e as folhinhas de verde e escrever assim a frase. Eu me amo. Eu me amo. Pois é, a gente tem que se amar. Então, você pode fazer a sua frase aí. Eu sou bonita, eu sou inteligente. Escrever a frase que você quiser para você, que essa florzinha aqui é para você. E as outras florzinhas, você vai deixar lá no quarto e vai dizer assim, mamãe, tem uma surpresa para você lá no seu quarto, é para você. Certo? Certo? Meu irmãozinho, tem uma surpresa para você lá no quarto, é para você. Especialmente para você. E quando ele lê isso aqui, eu amo você. Vai ficar feliz que você o ama, né? Então, um ótimo final de semana para você. Terminou agora a nossa aula, vai fazer as suas atividades, tudo com muito capricho e até segunda-feira. Beijo no coração e até lá. Tchau. Fica com Deus. Cicluz, viu?